Salve galera DreamKillers! Muito bem! Bom, resolvi montar esse vídeo aqui rapidão pra ensinar como customizar as habilidades do seu personagem aqui em Mortal Kombat Então, aqui é uma parada bem pra quem tá começando no jogo quem pegou o jogo agora há pouco e ainda tá meio perdido como funciona Então, aqui a gente tá no menu, né? Menu principal do jogo A gente vem já na abinha Customizar Personagens E aí a gente pega o personagem que quiser, né? Deixa eu ver se eu tenho algum personagem que eu nunca tenha mexido Eu não sei se tem algum que eu nunca tenha mexido Talvez o Collector Ó, padrão, padrão, é, então, ó, tá vendo? Collector é um que eu nunca mexi, beleza Então ele tem aqui a... Ah, vamos ver se a gente consegue reverter tudo pro original dele Pra garantir mesmo que é isso Certo Vamos excluir E vamos excluir, beleza Então, quando a gente abre o jogo, é assim que vem o teu personagem Com a variação 1 e 2, né? Aí a gente vai entrar, vamos pegar a variação 1 aqui, ó Ele tem como mexer nos equipamentos Que aqui é mais visual, né? Ou se você estiver jogando torres ou jogando inteligência artificial Os bagulhinhos aqui podem dar algum efeito na luta, beleza? Mas no online ou jogando com pessoas reais Isso aqui vira 100% visual, né? Só uma gracinha mesmo, tá? Opa, saí Aí você tem a cosmética Que você tem as skins do teu personagem Então, normalmente começa com as duas abertas E aqui você vai ter que ir liberando Com o decorrer do andar do jogo Com a história Fazendo torre de personagem Desbloqueando na cripta Aí você tem N formas de ir ganhando as skins Beleza? Você pode até comprar, né? Com o dinheiro do jogo ali, né? Que é a moedinha Ou as almas Mas beleza Então, vamos colocar aqui essa daqui, vai Tá meio brilhante Tá bonitinha, tá aqui essa skin dele É que o Collector é um personagem bem bizarro mesmo, né? Não tem como deixar ele bonitinho Bom Depois a gente tem as cinemáticas Ó, a gente começa só com uma introdução aberta E uma vitória aberta Aí com o passar do jogo também Você vai fazendo suas paradas Vai liberando outras Ó, ganhei um troféu E... ó E aqui eu habilitei elas Estavam tudo desabilitadas Mas também porque eu não jogo de Collector, né? Mas quem sabe É um sinal pra eu começar a brincar com ele Por último, você tem aqui os extras, né? O que ele tem de liberado, né? Os Fatalities Os Brutalities E as poses de vitória As provocações, né? Eu falo poses de vitória Mas é provocação Que é... Aquilo que ele fala quando ele ganha Entre um round e outro Beleza? E aí a gente vai pra onde a gente realmente queria Que é o ponto do vídeo Que são as habilidades Então, todos os personagens têm Habilidades padrões Pro seu personagem, né? Que independente da variação que você usa Ele vai ter aqueles golpes Mas você tem as habilidades especiais Que você tem que realmente equipar elas Então, aqui ele já... Ele sempre começa A gente tem a variação 1 e a 2 Que tinha lá Ele sempre começa com as variações Que era quando o jogo foi lançado Então você não tinha direito, né? Pra jogar pelo menos no modo competitivo Ou na Combat League Você não podia jogar Com outras variações A não ser As que o jogo Oficialmente liberava pra você Que era essas duas, né? Alguns personagens têm 3 Não sei se são todos que tinham 3 Mas 2 era garantido Né? E aí, quer ver? Vamos ver se a gente consegue chegar ali, ó Tá vendo que ali no... Em cima tem Escolha suas habilidades Se eu aperto o quadrado Vai aparecer Usar pré-definido Então a gente tem, ó Essas 3, ó Na verdade Eu falei 2, mas são 3 É que o jogo me mostrava 2 ali Mas essas 3 variações Que tem o troféuzinho São as 3 variações Que era permitido usar Antes de ter A liberação de customização Pro teu personagem Então você era obrigado a escolher Ou a variação Essa daqui Foi pro saco A troca opcional Ou a esbanjador Então você tem essas 3 Escolhas aí É... Depois, né? Em algum momento Eu não sei se foi em 2020 No final de 2020 Ou começo de 2021 Que liberaram Pra você Colocar A habilidade que você quiser Então todas essas opções Aqui que o personagem tem Você pode colocar Desde que Não passe de 3 slots ali Sendo que tem algumas habilidades Que ocupam 2 slots Então, por exemplo Essa atração da relíquia Tá mostrando ali Que usa 2 quadradinhos Então se eu colocar Ela já Diminui pra só mais uma vaga Ali de habilidade Tá? Essa habilidade aqui O pouco que eu conheço De collector Ela é muito boa Porque ela é um armor breaker E ela Eu acho que ela Estende combo Bom Ela é muito boa Todo collector Usa esse daqui E... Aí esse aqui É um command grab Que é muito forte Também Tem o... Tem o... Esse aqui é o... Teleport dele Que pode ser legal Vamos ver aqui Que eu posso colocar Command grab Acho que eu não vou colocar O command grab não Vamos deixar o teleporte Então beleza Ele tem a... Atração E o teleporte Então Aí Aqui eu montei Uma variação Eu acho que ela é Diferente da padrão Vamos até Reverter aqui Só pra ver É, ó A padrão já era diferente Então eu vou montar aqui Rapidinho de novo Atração de relíquia E teleporte Beleza Então aqui tá A variação Modificada Não é mais A padrão do jogo Ela é diferente Agora E Pra eu não me perder O que a gente faz? A gente vem aqui Em mudar nome Barra ícone Então você aperta o botão Ali Options E aperta o quadrado Pra editar E você coloca O nome da variação Que você quiser Então vamos colocar Teste DK Beleza? Aí você salva Pá E ali tá salva Teste DK Então a hora que você for Entrar numa luta Vamos botar Vamos botar uma luta Aqui De uma torre clássica Pode ser essa daqui Mesmo Aí você pega O collector E vai tá ali Ó As variações Então tem a teste Então tem a teste Tem a boas mãos Só tem essas duas Já que eu Fiz o teste Em cima de uma variação Já existente Então beleza Vamos botar ela Realmente pra teste Pode ser na dificuldade média Mesmo Primeiro oponente Já vem A Shiva Eu não sei Nada de collector Então a gente Só vai na raça Aqui mesmo Calma aí Shiva Deixa eu ver Os golpes dele Aqui ó O que a gente tem Ó O desaparecimento Que é o teleporte Desaparecimento Acho O 3 Posso fazer Pra longe E eu quero saber Ó A atração de relíquia Que é baixo Baixo traz 4 Eu acho que Só que tomba Ô louco Essa Shiva é nóia Qual que é o Ah é isso aqui ó Eu não sei os combos Do collector mano Bom Eu vou pegar pra outro vídeo Pra poder fazer o Ah Frente 1 2 Baixo 2 Não Baixo 1 Meu Deus Para Shiva Ah Esse é o low Esse é o negativo Quero fazer o safe Esse é negativo também Nossa Eu não sabia Menos 14 Ah Relíquia tá aqui Nossa cara Que da hora Mas então É isso galera O vídeo de hoje É ensinando Como customizar O seu personagem Espero que você tenha Aprendido aí O brother que tava Na minha live aí Esses dias Tava em dúvida Eu prometi pra ele Que ia mostrar Como que fazia E minha live caiu Então Eu lembrei agora De fazer Espero que ele tenha Acesso a esse vídeo Beleza senhores Muito obrigado então E até a próxima Ah Não deixe de Deixar o likezinho Um comentário Se você aprendeu Alguma coisa E Sua inscrição Se você for novo No canal né Por favor Mas é isso senhores Muito obrigado Falou Fui 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 Fui